Música Olá professor, hoje está muito pensativo. Posso ajudar-me a alguma coisa? Olá minha linda menina. Sabes, eu estava aqui a pensar na forma de comemorar a noite europeia dos investigadores e ao mesmo tempo os 50 anos do dia da terra. Para falar da importância dos investigadores, dos cientistas e para falar da importância da vida na terra. E se calhar a aurora? Aurora? Tu és a aurora? Tu chamas-te a aurora? Certo professor, eu chamo-me a aurora. Estás-me a dar aqui uma ideia luminosa como a aurora. A aurora é o início, é o começo, é o amanhecer. A gente podia pensar aqui de contar uma história sobre o início da vida na terra. Vamos dar uma volta. O que é que é isso? Já dei uma volta. Não, a aurora não era essa volta que eu queria dar. Olha, vamos dar, fazer uma viagem ao início para contar como é que tudo começou. Vamos a isso? Sim. Vamos, então, começar esta viagem da terra ao espaço, correndo os seis centros de divulgação de ciência dos Açores. Vamos começar pelo início, vamos começar pelos vulcões. Vamos visitar o Observatório Vulcanológico dos Açores. Olá, bem-vindos ao Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores. O vulcanismo, a geologia, a mineralogia e até mesmo a paleontologia. Aqui neste centro de ciência, nós podemos contar a história do planeta Terra, um planeta formado há cerca de 4.600 milhões de anos, onde, num ponto triplo, numa posição muito especial, onde três placas tectónicas se encontram, surgiu o arquipélago dos Açores. De acordo com as propriedades químicas dos materiais rochosos que a constituem, admite-se que o planeta Terra tem uma estrutura concêntrica. Esta é composta por três camadas. Vamos fazer hoje uma pequena experiência que vai representar esta estrutura interna, com recurso à plasticina. Aqui no Observatório, tens a oportunidade de conhecer um dos vulcões mais icónicos dos Açores, o Vulcão dos Capelinhos. Nós temos aqui um cantinho especialmente dedicado a esse vulcão. Ele foi muito importante em termos científicos, porque foi o primeiro vulcão com essas características a ser seguido do início até ao fim. A sua erupção durou um ano e um mês. Professor, sabias que aquilo ali é uma fábrica de nuvens? Aquilo ali é a central geotérmica, onde é aproveitado o calor que vem da Terra para produzir energia elétrica. O quê? A geotermia acho que é uma das grandes faixões da vulcanologia. É uma variante da vulcanologia. É a aplicação prática, no meu caso. Colocar um vulcão com um vulcão de fogo a produzir energia elétrica. Pois foi uma coisa que eu mais esqueci. E hoje em dia bate. Bate mais que o coração. O que é que o tinha feito enverdar para a carreira de investigação? Aparece uma estrutura daquelas, de um dia para o outro. Visitantes de todo o mundo. Jornalistas de todo o mundo. Cineastas de todo o mundo. Fotógrafos. Claro, tudo isso. Mas sou-me apaixonado. O vulcão dos Capelinhos deu vários biólogos. Um deles foi de São Miguel. Foi o Valdemiro Boteiro Pereira. Também foi um dos vulcanólogos que resultou do vulcão dos Capelinhos. Agora que ficámos a conhecer os vulcões, os sismos, a geotermia, eu estava a pensar irmos mesmo visitar um vulcão vivo. Sim, quero. Mas isso não é só para especialistas? Não. A gente pode ir visitar um vulcão ali às furnas, onde existem micro-organismos naquela água quente. Vamos visitar o Omique. Vamos a isso? Sim. Olá, bem-vindo ao Observatório Microbiano dos Açores. Situado nas furnas, na zona central desta linda freguesia, mesmo no coração do vulcão. Que, embora adormecide, continua a libertar a sua energia sob a forma de calor. Mas, porquê é que nós ficamos situados mesmo neste sítio? Porque é possível encontrar muito mais, para além das fumarolas, das caldeiras, das nascentes, é possível encontrar vida. Vida microbiana. Ou seja, em micróbios. Surpreendidos? Vocês já ouviram falar em micróbios? Sim. Hoje vamos fazer um percurso, vamos dar um passeio aqui ao redor. Vamos conhecer diferentes micróbios. Vamos conhecer diferentes águas. Vamos preparar um lanche termal. Vão ver, tem-se um sabor particular. Nós vamos cozer ovos na caldeira, docemo com água azeda, vamos experimentar o bulllift, que é típico aqui das furnas. Ao visitarem o Observatório Micróbio dos Açores, podem ficar a conhecer um pouco melhor estes micro-organismos que habitam em condições extremas, como é o QCAS das Furnas. Luarte, vamos falar de seres extremófibos. O que é que são seres extremófibos? Ruben, vamos falar de cianobactérias. Cianobactérias são bactérias, como o próprio nome diz, fotossintéticas que têm diferentes pigmentos. Aperturas entre os 30 e os 60 graus. Não se vê nada. Cheira bem. E porquê é importante a investigação à volta dos seres extremófibos? É um mundo fascinante. Começa logo por tentarmos perceber a origem da vida. No início da vida, não havia oxigênio, havia radiações no Vs tremendas, porque não havia a camada do ozono, havia a crosta terrestre com libertação de gados, temperaturas muito elevadas. Ao fim e ao cabo, é o que temos nestes ambientes extremos. Podemos também falar de extraterrestres. Vida extraterrestre. Ou seja, viemos há pouco tempo a saber que havia, provavelmente, água no Sol de Marte. Começamos com uma enzima que consegue fazer cópias de DNA, que é uma das mais usadas hoje em dia em tudo o que é a biologia molecular. Por exemplo, agora com o coronavírus, através desta enzima, nós conseguimos saber se aquela molécula está lá, se não está, porque esta enzima consegue fazer cópias de DNA. Foi uma mudança radical nas nossas vidas. Professor, Mas existem mesmo vulcões do mar? Mar, mar? Claro que existem. No mar existem vulcões, existem também água quente a jorrar do mar. E à volta dessas fontes, existem seres vivos também microscópicos. Microquê? Microorganismos. Microscópicos. Quem percebe muito disso é o Observatório do Mar dos Açores, que conhecem a vida marinha. Vamos visitá-lo? Sim. Aqui no programa, vocês vão ouvir falar de baleias, vão ouvir falar do mar profundo. O trabalho do Centro de Ciência do OMA não se esgota de modo algum nessas duas temáticas. Olá, estamos aqui hoje para vos mostrar um bocadinho sobre um dos seis centros de ciência da região. Uma das coisas com que trabalhamos mais é com as baleias do Mar dos Açores. a ciência dos Açores. Pessoa Voltão, tudo bem? Doutora Ana Colasso, ouvi dizer que nos ia falar de algo profundo, vulnerável e ardente. Não sabia que a sua especialidade era a poesia. Ai, professor Voltão, já parece que eu sou camonjo. Não, não. Vou fazer um bocadinho, se calhar como nos Lusieiras, falar de mundos misteriosos, assim de ecossistemas vulneráveis e fontes hidrotermais. Ah, muito bem. Vamos fazer uma visita a esses ecossistemas no submarino? Infelizmente, o submarino hoje não está disponível. Está na oficina, meteu água. O Mar Profundo é um ambiente fantástico, mas que está longe da vista e, portanto, para a maior parte das pessoas, está longe do coração. Mais bonitos para mim e mais curiosos são as fontes hidrotermais. As fontes hidrotermais não se encontram em todo o lado. Encontram-se em sítios extremamente específicos. Quando nós temos formação do novo fundo oceânico, as placas vão separando e, conforme o novo fundo o fundo oceânico vai crescendo, ficando assim com fraturas. A água do mar entra por ali, vai quase até ao manto e, quando chega cá acima, vem quente, cheia de metais, cheia de gases e parece assim um turbulhão, um turbulhão, um turbulhão e sabem a temperatura que ela vem? Cerca de 350 graus. Uh, isso a gente do caso queimava-se, não era? Então, meninos, já estivemos a conhecer o mar e que tal se nós fôssemos visitar o Expo Lab, o centro de ciência que fica situado na lagoa. Vamos lá? Bora! O Expo Lab é um centro de ciência viva, é um centro de divulgação científica e podemos ver muitas coisas. Com o aparecimento dos seres pluricelulares que a vida ganha outra dimensão. Um espaço para superar desafios, criar, fazer, experimentar e construir, onde tentativa e erro se conjugam de forma divertida e inspiradora. Todos são convidados a ser cientistas. A tecnologia é um importante aliado nos projetos de conservação da natureza. Na Tech Room, espaço dedicado às novas tecnologias, podemos, por exemplo, fazer uma visita virtual à floresta de Lauricilva ou mesmo mergulhar no Mar dos Açores. Sabiam que o cagarro é uma ave marinha que apenas vem à terra para nidificar? Sabia que os cagarros, quando saem do ninho, podem ficar até de 3 a 5 anos no mar sem vir à terra e só vêm para nidificar? Aqui nós preparámos os pequenos cientistas. Vamos pôr aqui umas sementes de plantas da Lauricilva, que é o habitat do Priolo. Aqui temos outra planta endémica dos Açores, a morela faia. Insetos. É um tema muito interessante. Sem dúvida, professor Arnaldo Voltão, de facto, temos aqui um tema muito cativante, pois os insetos que são praticamente duas mil e tal espécies nos Açores fazem papéis fundamentais como a polinização, portanto, ajudando a reprodução das plantas ou a decomposição permitindo que os nutrientes voltem à terra e as plantas possam crescer e fundamentalmente o controle de pragas, todo o controle dos ecossistemas naturais. Também temos uma parte fundamental da diversidade existente nas nossas florestas, são insetos endémicos que só existem nos Açores e temos quase 300 espécies, o que é um património único dos Açores. O património natural dos Açores é a riqueza mais original que nós temos e nós vemos-lo de maneira espetacular nas nossas florestas originais, florestas da Laura e Silva. Mas a visão paisagística que nós temos da floresta deixa para trás os promenores. Para isto é que serve esta sala. Este laboratório ensina as pessoas a ver para além da paisagem, a ver os promenores, a estudar o que constitui de facto esta riqueza natural que nós temos, os nossos endemismos, a vida que faz das florestas originais aquilo que nós temos de mais precioso a nível natural. Aqui nós preparamos os pequenos cientistas e incutimos neles a curiosidade que é o princípio de toda a ciência. Depois deles verem como trabalham as coisas como parecem os animais dentro deste ambiente que é um ambiente também endémico nós mandamos para fora e dizemos e este é o nosso objetivo e dizemos e agora vai descobrir vai ver de facto quão rica é a natureza. Sabes, Aurora, eu estava aqui a pensar no clima e nas alterações climáticas que são muito importantes e podem pôr em perigo a terra e para falar do clima e das alterações climáticas e dos desafios ambientais que nós temos eu acho que a gente podia visitar o Observatório do Ambiente dos Açores que fica na terceira. Vamos a isso? Vamos! O Observatório do Ambiente dos Açores integra dois centros o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e o Centro Europe Direct e tem como objetivo a divulgação das prioridades da Comissão Europeia. Estou hoje aqui para vos falar um pouco da nossa mesa interativa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as energias renováveis. Sabem o que é que são? Não. As energias renováveis são energias que nós usamos que não se esgotam. uma caixa com erva e aqui e a gente está numa ilha há muitas freguesias, não é? Está a escorrer, não é? É normal a chuva. Vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Música Vá! Vá! Vem os Açores! Os Açores, aliás, foram desde sempre um local privilegiado para o estudo do clima e isso já é reconhecido desde o século XVIII quando se indicava já os Açores como um local para prever, digamos, de certa forma o tempo que iria acontecer na Europa. Isso só foi possível a partir da instalação do cabo submarino. A importância dos Açores na meteorologia é conhecida. Tivemos nomes muito importantes na meteorologia a nível internacional, Afonso Chaves, comente, não, o José Agostinho e, inclusive, talvez muitos não saibam, a única visita regia, enfim, de um reio em exercício aos Açores foi por causa da meteorologia. Dom Carlos e Dona Amélia vieram aos Açores lançar a primeira pedra do que é hoje o Observatório e o Príncipe Alberto de Mónaco na Horta. Aurora, vamos fechar o ciclo da nossa viagem com a temática do espaço e o conhecimento dos confins do Universo. É o início de tudo e o fim de tudo. Vamos ver as estrelas? sim, numa viagem especial e espacial. Vamos visitar o Observatório Astronómico de Santana. E o que é isto da geodizia? É, no fundo, estudar a Terra usando o espaço e tecnologia espacial. Como outras regiões macaronésicas os Açores estão estrategicamente posicionados para receber infraestruturas de foro espacial. Um sonho de muitos de vocês é andar de focotão ou até construir um. Por isso, hoje, traço-vos uma atividade um focotão caseiro. Vamos começar? O Observatório tem já cerca de 20 anos e durante estes 20 anos muita coisa já aconteceu e resulta naquilo que hoje em dia estamos aqui nestes anos. O meu nome é João Ferreira, sou o atual diretor da Estação Geodésica e Espacial de Santa Maria, que faz parte da rede RAEAS, uma rede bastante importante para a região e para a Europa e também para a macaronésia. Isto porquê? Porque é uma rede de estações que acaba por estar espalhada por todas estas regiões. Na região autónoma dos Açores existem seis centros de ciência, quatro em São Miguel, um na terceira e outro no Feial. Esses centros de ciência, ao longo dos últimos dez anos, têm desenvolvido um papel muito importante na divulgação da ciência e tecnologia. Desenvolvem várias atividades, todas elas com o intuito de aumentar a literacia científica do povo assuriano. Em 2019, visitaram os centros de ciência cerca de 120 mil pessoas. Desde 2009, os centros de ciência associaram-se às comemorações da noite europeia dos investigadores. Nos últimos dois anos, começando em 2018, começou o projeto Macaronite. Neste âmbito, os centros de ciência têm sido os parceiros muito importantes na divulgação da ciência que se faz nos Açores, na ciência que se faz pelos nossos investigadores e a forma como essa ciência pode ajudar as pessoas a compreenderem o mundo e a forma como poderá ser importante as nossas vidas. Os centros de ciência colaboram muito de perto com vários investigadores e esses investigadores também, de alguma forma, têm dado o seu contributo para aumentar a literacia científica dos açorianos. dos açorianos. Música Se incentivarmos os nossos jovens, se eles souberem o que é a ciência, como é que se faz ciência, como é que se pensa o raciocínio científico, é meio caminho andado para termos inovação, para termos produtos novos no futuro. Nós temos um ambiente único na Macaronésia, um ambiente único nos Açores. Um grande abraço para todos os que se juntaram a esta iniciativa, um grande abraço para os nossos colegas da Macaronite, todos os investigadores, um bem-haja a todos e muito obrigado. Mas os centros de ciência são muito importantes na sociedade científica açoriana. Tudo isto tem que se passar num ambiente alegre. E é o que existe nos centros de ciência. Existe intercâmbio, existe alegria de contactos. Os centros de ciência, acho que tiveram um monte de desenho, uma grande ação na desrecoberta das vocações. A Macaronésia é um laboratório vivo de excelência, desde as plantas e os animais terrestres, a toda a biodiversidade marinha que envolve estas fantásticas ilhas. E gostaria de dar um grande abraço aos meus amigos na Mandeira, Canárias e Cabo Verde, que connosco tem trabalhado nas últimas décadas no estudo desta linda biodiversidade e nos maravilhosos habitats que existem nesses vários arquipélagos. Para além de ter todo o gosto e me associar a esta acumulação da Macaronite, mandar um abraço a todos os outros colegas cientistas e interessados pela ciência por todo este mundo, mas, evidentemente, em particular para a região da Macaronese. E queremos deixar um legado para as novas gerações, deixando não só o resultado da nossa investigação, mas também o nosso entusiasmo pela investigação e pela natureza que nos rodeia. Em forma de comemoração deste dia dos investigadores, em prol da ciência, como pessoa que neste momento trabalha na ciência e na área do espaço aqui na região autónoma, uma saudação para todos os investigadores da Macaronese. AAAAAAAH! AAAAAH! Música Isto é que dê as saudações macalinhadas de queijo. Música Para quem não viu o episódio, este combustível é um espetáculo. Música